Aplausos Já virei calçada, maltratada E na virada quase nada Me restou a condição Já rodei o mundo, quase o mundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti Saudade Já fiz muita Pois errada Já pedi A jura Eu já dormi Na rua Mas lenta atingiu O bom senso Mas lenta atingiu O bom senso A imunização Nacional Já senti Saudade Eu já fiz Eu já fiz muita Pois errada Já pedi Já pedi Ajuda Eu já dormi Na rua Na rua E Mas lenta atingiu O bom senso Mas lenta atingiu O bom senso A imunização A imunização Pacional Mas lenta atingiu Mas lenta atingiu O bom senso Como liberando E assim Eu já des spy Ela escutou Analuguna A imunização Obrigado.